E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes UFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga o volante Hugo Moura, que o Vasco fez uma proposta de quase 11 milhões de reais pela compra do atleta do Atlético Paranaense. O Hugo Moura já foi especulado no Vasco em anos anteriores, mas nunca chegou ali a acertar de fato com o clube. Agora o Vasco fez uma proposta oficial pela compra desse atleta para chegar a ser o primeiro volante do Vasco. E assim, eu venho batendo nessa tecla com vocês, que eu acho que o Vasco não precisa de um primeiro volante. Creio eu, acredito que o Vasco precisa ali mais de um meia central, um jogador mais com qualidade de passe, que tenha qualidade para atirar o time da defesa, levar para o ataque, fazer o famoso boxe-to-boxe. Mas o Vasco vai gastar dinheiro no Hugo Moura, acredito que a negociação vai se concretizar, porque é um valor muito bom que o Vasco ofereceu por um jogador que não é titular do Atlético Paranaense, até joga algumas partidas, mas não é titular do time. Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco e de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto com seu apoio, eu conto com seu compartilhamento. Show! Rapaziada, vocês lembram do Tales Magno ex-Vasco? Ele está ganhando mais de 100 mil dólares por mês no New York City. O Messi no Inter Miami ganha mais de 50 milhões de dólares por ano. Imagina você com um salário desses, tentador, né? Mas saiba que existe um jeito de você ganhar não necessariamente esses valores absurdos, mas de fazer mais de 2 mil dólares por mês. Como nesse exemplo da Ana. Essa oportunidade é tão boa que ela largou a faculdade para focar nisso e hoje ganha mais de 2 mil dólares por mês. Mesmo morando aqui no Brasil, de dentro de casa e sem precisar falar inglês. Quer saber como? No final do vídeo eu te conto, irmão. Então, galera, estamos aqui com o Sofascore de Hugo Moura, volante do Atlético Paranaense. 26 anos de idade, 1,77m de altura, valor de mercado 1,4 milhões de euros. Atua como primeiro volante, pode atuar também um pouquinho mais à frente, mas a posição que ele joga mesmo é como primeiro homem de meio de campo. O Hugo Moura teve passagem já pelo Flamengo, inclusive foi revelado pelo Flamengo. Já jogou também no Coritiba, jogou aqui no Lugano e atualmente está no Atlético Paranaense desde 2022. O Hugo Moura, na temporada de 2024, atuando pelo Campeonato Paranaense, tem uma nota média de 6,78, aqui o mapa de calor dele, jogando até um pouquinho mais à frente, né? 11 jogos, 6 iniciando, em média jogou 58 minutos por partida, com 0 gols marcados, nenhuma assistência, média de bolas recuperadas por jogo 4,2, interceptações por jogo 1,6. Pegando números dele do Campeonato Brasileiro de 2023, na temporada passada, a gente tem uma nota média de 6,64, jogando aqui de fato como o primeiro homem de meio de campo, preenchendo aqui a frente da zaga, protegendo a zaga, né? 30 jogos, 15 iniciando, em média jogou 45 minutos por partida, 0 gols marcados pelo Hugo Moura, média aqui dele também de nenhuma assistência no Campeonato Brasileiro e nenhuma grande chance criada. O Hugo Moura, defendendo, teve aqui uma média de interceptações por jogo de 0,6, bolas recuperadas por partida 2,6. Ele praticamente não jogava os 45 minutos das partidas, então nós temos que levar isso também em consideração quando a gente vai analisar o Hugo Moura. Então a cada 45 minutos em média, ele recuperava ali duas bolas e meia por jogo o Hugo Moura. Não são números nada assim que tu fala, nossa, que grande contratação, não faz o que tu tá fazendo. Pelo contrário, não vejo como um jogador que chega para solucionar nenhum problema no elenco do Vasco, o Hugo Moura, mas um jogador comum para a composição de elenco. Não é nenhum craque, não é nenhum jogador, é inclusive acima da média. Nem acredito que hoje o Hugo Moura é um jogador acima do que o Vasco já tem no elenco, sendo bem sincero aqui com vocês. Vamos ver então alguns lances agora do Hugo Moura volante que o Vasco está buscando a contratação. É um jogador que tem como característica isso, tem um bom desarme. No Atlético Paranaense, quero falar para vocês, até ali no início, 2022, quando ele chegou ao clube, o Hugo Moura era um jogador que a torcida do Atlético Paranaense até gostava dele, porque ele era um cara que conseguia desarmar e conseguia ter um passe ok, por exemplo. Não era um jogador que recuperava a bola e rapidamente entregava para o adversário. Jogador que preenchia bem os espaços. Mas é bem verdade que nessa última temporada ele teve uma queda de produção, e a torcida do Atlético Paranaense, inclusive, estava até comemorando essa possível ida dele para o Vasco. Mas é um jogador que joga com certa constância no Atlético Paranaense, não é um jogador reserva, é um jogador que entra e participa de bastante partidas, como vocês viram ali nos números dele do Sofascore. Vocês estão vendo aí desarmes do Hugo Moura. Aí vocês vão ver uma bola que ele consegue achar muito bem feita, uma ótima assistência do Hugo Moura. Eu lembro dele quando ele surgiu no Flamengo com esse volante de mais pegada. Se ele conseguir repetir essas atuações que ele já teve no Atlético Paranaense em outro momento no Vasco, por exemplo, você viu, ele recuperou a bola, armou o contra-ataque e deu um bom passe para o jogador Atlético Paranaense fazer uma finalização para o gol. Esse é o jogador que a gente espera que chegue ao Vasco. Aí você vê uma boa inversão de jogo do Hugo Moura, acertando bem ali o passe. Mais uma boa bola do Hugo Moura. É claro, no DVD aqui só vai ter os melhores momentos dele, mas como qualquer outro jogador também erra. Mais uma boa fatiada do Hugo Moura. Outra bola fatiada do Hugo Moura. Boas inversões de jogo, a gente percebe aí. Aí fazendo um bom passe, progredindo para o campo de ataque, carregando bem a bola e armando bem a jogada. Aí ele recupera a bola, mata no peito, na caixa, faz uma boa distribuição de jogo, jogando ali de fato como o primeiro homem de meio de campo. Aí ele avançando para o campo de ataque, fazendo uma boa distribuição na ponta. Aí o Hugo Moura recebe e já busca o passe em progressão para o campo de ataque. Eu gosto de volante. Outro jogador. Mas é um atleta que chega para compor elenco. Fato, chega para compor elenco e brigar pelo seu espaço. Eu sempre torço para que qualquer jogador que chegue no Vasco vá bem. Que ele consiga ter o melhor ano da sua carreira. A viver a sua melhor fase da carreira. Ele está chegando ali no auge físico e técnico de jogadores, né? Que dizem que é entre 28 até os 31 anos, por ali. E o Hugo Moura está chegando nessa idade. Aí ele recupera bem a bola. Sempre foi reconhecido por ser um volante de bastante pegadas. Um volante que chega junto, firme na marcação. Tipo, nesse lance aí. Chegou firme na marcação, recuperou a bola. Jogador que morde bastante na marcação. E não alivia, né? Não alivia. Se tiver que fazer a falta, ele faz. Uma boa recuperação. Dando um bom carrinho para impedir o ataque promissor. Aí ele pede a bola. Recebe, bate para o gol. Quase faz o gol. Eu lembro que o Hugo Moura, em temporadas passadas, até quando ele já jogou no Coritiba, fazia alguns golzinhos de média, longa distância, com uma boa finalização. Fez até um no Vasco. Eu me lembro bem. Jogo que o Coritiba ganhou do Vasco por 1x0 com gol do Hugo Moura de fora da área. Um jogo que praticamente decretou um rebaixamento do Vasco. Aí você vê ele recebendo a bola. Faz um bom passe por dentro. Boa bola. Aqui vira uma jogada quase de gol do Atlético Paranaense. Aí contra o Botafogo ele recebe a bola. Fatiha muito bem, né? Ótima fatia. Ser aquele famoso limpador de para-brisa. Vira a bola para um lado, vira a bola para o outro. É praticamente o mesmo valor que o Vasco ofereceu pela contratação do Marlon Freitas que o Botafogo passa ali em progressão para o campo de ataque. Aí ele recebe a bola. Mais um bom passe, rompendo linhas de marcação do adversário. Vocês percebem que ele consegue descolar esses passes interessantes. Olha aí, mais um passe em progressão para o ataque. Boa bola do Hugo Moura. Clareou bem o jogo por dentro. Boa visão de jogo. Aí ele recebe. Consegue clarear mais uma vez a jogada por dentro. Recebe a bola. Pro grid. Já vai buscar o passe, né? Mais um bom passe dele. Fazendo uma boa abertura de jogo. Mata na caixa. Limpa bem a jogada. Cadenciei o jogo no momento certo. Bom lance ali do Hugo Moura. Gira bem para cima da marcação. Foi derrubado. Sofreu a falta. Mais um bom passe dele. E o jogador, segundo algumas informações, seria um pedido do técnico Ramon Dias. Que quer esse volante de mais pegada no meio de campo. Vamos ver, né, cara? Que não seja mais um jogador para o Vasco gastar dinheiro e ser pouco utilizado, como muitos. Aí que o Vasco fez a contratação. Chegou firme, né? Bola para o Mato, que o jogo é de campeonato. Aí contra o Hulk no X1. O Hulk chamou ele para cima. Foi desarmado. Boa bola ali do Gumoura. Bom desarme. Aí ele pede a bola. Recebe. Vai bater para o gol. Vai experimentar. Experimentou a bola. Subiu demais. Sem grandes perigos para a defesa adversária. Faz um bom passe. Faz a ultrapassagem. Pede bola na frente. Olha aí, ó. Um bom cruzamento, né? Entre o zagueiro e o goleiro. Boa bola ali do Gumoura. Carregando bem para o campo de ataque. Boa característica também. A gente vê que ele, apesar de ser mais um primeiro volante, muitas vezes pisa no campo de ataque. E tem como seu ponto forte essas bolas invertidas, né? De um lado para o outro. Uma boa inversão. Uma bola que não viaja tanto. Uma bola que vai mais reta, né? Que pega uma boa velocidade na maioria das vezes. E isso ajuda, né? Boa inversão novamente do Gumoura. Aí uma bola que ele recebe pelo centro. Fatiha ela. Mais uma boa bola ali para o campo de ataque. Aí ele pede a bola. Sempre recebe aqui, né? Nesse. Nessa faixa do campo para buscar as inversões. E aqui no vídeo, claro, só vai ter as inversões que ele está acertando, né? Boa bola novamente. Faz o jogo girar. Vai inverter de novo o jogo. Sempre busca essas inversões, né? O Gumoura para dar uma clareada nas jogadas. Quando está meio que congestionado. Taque novamente. Aí na marcação, com facilidade, consegue ajeitar a bola para o Thiago Heleno. Olha aí. Recupera mais uma vez a bola. Atira de cabeça. Novamente ajeitando bem. Recuperando a bola. Aí tirando de cabeça da área. Um cruzamento que era perigoso. De bola parada. Aí o ataque do Botafogo. E o Gumoura tira novamente da área, né? Novamente consegue fazer o corte. Aí já arma o contra-ataque. Vai puxar para o campo de ataque. Aí ficou sem opção. Vai ter que retornar, né? O cavar falta. Mais uma vez uma boa recuperação de bola. Consegue ficar com ela. Trabalha mais atrás. Pega a posse de bola para o time. Mais um bom desarme aí do Gumoura. Recuperando bem. A bola preenchendo bem espaço no meio de campo. Eu falo para vocês, cara. Não é um jogador horroroso, né? Há muitos anos já. E eu vejo como um atleta comum. Pode chegar no Vasco. Pode ajudar o time. Mas eu vejo como um jogador muito comum, cara. Não vejo ele como uma grande solução, o Gumoura. Jogador para compor o elenco. Para compor o elenco, eu acho ok. Porque são lacunas que o Vasco tem em seu elenco. Para a composição de elenco, eu acho o Gumoura ok. Recuperou bem a jogada. E é isso, cara. Esses são os lances do Gumoura. E aí, cara. Está pronto para ganhar tão bem quanto um jogador? Ou pelo menos ganhar bem mais do que a gente está acostumado aqui no Brasil? No começo do vídeo, eu te falei sobre o exemplo da Ana. E não é só a Ana. Agora eu também quero te mostrar o grande exemplo da Carolina. Se liga só. Ela seguiu o que foi ensinado e faturou mais de 1.049 dólares. Existem outros tantos exemplos como esse que eu estou te mostrando agora. E se você quer saber o que está surgindo no Brasil para tantas pessoas estarem conseguindo ganhar em dólar, mesmo morando aqui no Brasil, clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo e do comentário fixado. Que meu amigo Tiago Gomes vai te liberar uma super aula exclusiva para você descobrir o que está acontecendo nesse novo mercado. Show, rapaziada. Clica aí porque não vai ficar por muito tempo no ar. E comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre o Hugo Moura. Eu acho ele um volante comum, comum. Não acho ele nada super extra classe, mas pode ser um jogador que pode se acrescentar ao grupo do Vasco. Eu ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis e fui!